Oi pessoal, Deus na frente, vocês do meu lado, eu quero, eu posso, eu consigo. Na última receita que eu falei que a próxima receita seria o sarapatel, então hoje vai ser sarapatel, gente. Nós vamos fazer o sarapatel. Mas antes, pessoal, eu quero conversar mais um pouquinho com vocês. Mãe, vem cá. Ó pessoal, todos sabem que essa é minha pedrinha preciosa, essa é minha rainha. Então, ontem, dia 8 de março, ela teve consulta, né? Consulta de rotina, viu gente? Que de 2 em 2 meses ela tem que voltar pra, porque os remédios são controlados, né? Minha mãe faz tratamento psiquiátrico e ela tem um pouquinho de Alzheimer, né? Então, de 2 em 2 meses a gente precisa voltar lá pra pegar a receita, pra pegar os remédios. Quando ela entra no consultório do médico, pessoal, a primeira coisa que ela fala sempre, a pedrina não deixa eu fazer nada. E eu achando que os médicos, e eu gostar, que eu não deixo ela fazer nada. Gente, mas é o contrário. Os médicos falam que a minha mãe não é inútil. Então, eu creio que qualquer pessoa que tenha Alzheimer, que tenha qualquer outro tipo de doença, a gente não, sabe, não tenha como doente. Os médicos falam, dona Pedrina, a dona Maria não é doente, não é inútil. Ela pode sim fazer as coisinhas. Ela pode lavar uma loucinha de plástico, ela pode pegar um paninho, tirar um pozinho. Só não pode obrigar a dona Maria a fazer as coisas. Mas ela pode sim fazer as coisas, ela pode sim ajudar, porque a dona Maria não é inútil. Ai, eu fiquei feliz, né, gente? E ela ficou mais feliz ainda de saber que ela ainda pode fazer. E ela tá toda feliz, achando que ela vai fazer arroz amanhã, gente. Eu vou estar mostrando pra vocês. Mas, pessoal, senta lá, mãe. Senta lá na cadeirinha. Pessoal, eu vou falar uma coisa que eu não sei se eu posso falar. Mas é assim, quando não é coisas boas, a gente fala, a gente tem que comentar pra melhorar. E quando é coisa boa, a gente fala porque é coisa boa. E eu, gente, olha, eu me sinto na, sabe, na obrigação de agradecer o carinho, o carinho que a minha mãe tem naquele hospital. Eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar, gente. Eu sempre, sabe, eu sempre tive essa dúvida. Se por acaso eu não puder ir pro canal, o YouTube vai tá tirando. Mas, gente, eu quero agradecer, sabe, imensamente o carinho que a minha mãe, não só a mamãe, mas todos os pacientes têm no caísma. Ah, Pedrina, mas onde que é o caísma? Gente, o caísma, vocês já ouviram falar no Juquiri? Então, é no Juquiri. Gente, o carinho que aqueles profissionais têm pelos pacientes é tratamento de primeiro mundo, gente. Ó, fica em Franco da Rocha. Gente, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu já tô falando. Se não puder ir pro ar também não tem problema. Então, eu quero agradecer todos os profissionais, não só os médicos, mas as atendentes, as enfermeiras, as recepcionistas. Gente, os médicos de lá, é impressionante, vocês não vão acreditar. Só quem tá lá dentro, pra saber que o que eu tô falando é verdade. Os médicos, eles vão encontrar com o paciente na recepção. Você sabe o que é um carinho assim, que talvez você não tenha na sua casa. É um carinho enorme. Então, eu quero agradecer demais, demais o carinho. Gente, eu não tô ganhando nada com isso, não. Eu tô ganhando, sim, o carinho que eles dão, que eles nos dão. Não pra minha mãe, porque não tem preço isso aí, gente. Mas, olha, são uns profissionais, muito profissionais, muito, sabe, muito competente. Pra vocês terem uma ideia, eu morava na cidade grande de São Paulo. E há três anos eu moro aqui no interior, em Francisco Morato. Então, há três anos a minha mãe se cuida lá do Caísma, no Juquiri, Franco da Rocha. E há três anos que a minha mãe veio descobrir o grau do Alzheimer. Que a minha mãe começou o tratamento, só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Porque a minha mãe fez dois exames do crânio. Porque eles pediram de imediato, porque em São Paulo ela se tratou a vida toda, praticamente a vida toda. Desde quando ela começou o tratamento psiquiátrico dela, ela começou a se tratar em São Paulo e ela nunca fez esse exame do crânio. Quando ela chegou aqui, foi a primeira coisa que os médicos do Caísma pediu. Aí, de imediato, ela já começou o tratamento, já começou a melhorar. Hoje a minha mãe, com relação a São Paulo, a minha mãe é super saudável, super, super. Então, gente, eu quero agradecer de coração. E quero falar pra vocês, médicos, enfermeiras, recepcionista, o pessoal lá da farmácia popular, da farmácia de alto custo. Gente, olha, vocês precisam estar dentro pra vocês saberem o que eu tô falando. É muito carinho, é muito profissionalismo. Então, gente, olha, eu tenho mais aqui a agradecer. E a minha mãe agora, ela se esmoque, agora ela vai lavar a loucinha, vai tirar a pó das coisas e vai fazer arroz. E é isso aí, gente. Agora, nós vamos fazer nosso sarapatel. Vamos lá no sarapatel, gente. Que delícia. Adoro sarapatel. Você gosta, Luciana? Gosto, adoro. Ó, pessoal, aqui, eles me trouxeram do açougue assim, já cortadinho. É claro que quando eu escaldar, agora, o primeiro passo vai ser escaldar. Quando eu escaldar, eu vou estar diminuindo esses pedaços, gente. Olha, fresquinho. Eles tiveram o maior cuidado de estar mandando pra mim. Fresquinho, assim. Daí é onde eu compro meus frios pra fazer minhas receitas, minhas filézinhas de frango. É o tratamento VIP lá, viu, gente? Olha, vão lá. Lá não é só açougue. Lá é Casa do Norte também. Eu vou estar passando o endereço pra vocês. Eu moro aqui em Francisco Morato, gente. Então, eu vou passar o endereço pra vocês, pra vocês dão um pulinho lá. Vocês vão ver. Tratamento VIP. Gente, ó. É Avenida Ouro Preto, 1350. Bairro Jardim Alegria. Município de Francisco Morato. Gente, vão lá. Lá tem tudo. Tem tapioca, tem farinha de pulba, que é conhecida no meu Nordeste como farinha de pulba. Eu não sei como vocês conhecem aqui. Acho que é farinha d'água, né, gente? Tem frios, tem tudo. É Casa do Norte e açougue, tá, gente? Vão lá. Que vocês vão ser bem atendidos. Tratamento VIP. Pessoal, agora eu vou colocar água. Colocar água. E levar o fogo pra escaldar. Vinagre, viu, gente? O bom seria mesmo limão, mas eu tô sem limão. Ó, vinagre. Também acabou o vinagre. Agora vamos levar o fogo pra escaldar. Vão, pessoal. Agora eu vou esperar ferver bem. E eu volto com o próximo passo. Oi, pessoal. Voltando pro nosso sarapatela. Ó, gente, escaldei. Cortei mais um pouquinho, porque tava muito grande, como vocês viram. Agora, gente, vou ligar o fogo. Ai, gente, meu fogãozinho é bem antigo. Por isso que eu me atrapalho tudo aqui. Aqui, pessoal, eu tenho alho e cebola, tomate, pimentão, tempero baiano, cebolinha e coentro, colorau, sal e pimenta opcional. Agora, pessoal, eu vou colocar um pouquinho de óleo. Não precisa muito, viu, gente? Porque isso aqui automaticamente já é... Já tem uma gordurinha. Ó, um pouquinho de óleo. O sal. A pimenta, gente, como é opcional, eu não vou colocar. Porque tem gente aqui que não pode comer pimenta. Agora, o alho e a cebola. Ó, pessoal. O tomate. O pimentão. Tempero baiano. O colorau. E o coentro, gente, eu deixo para colocar por último, quando estiver quase cozido. Aqui eu vou... Nossa, ficou muito cheia a panela, né, Luciana? Mas eu vou dar um jeito de mexer aqui. Vou mexendo. Depois, pessoal... Pessoal, olha, quando eu escaldei, que eu fui tirar da água, ó, eu escorri no escorredor de macarrão, tá? Eu escorri, jogei um pouquinho de água por cima, esse processo eu não mostrei para vocês. Eu vou pegar um copo aqui, Luciana. Ó, pessoal, eu vou mexer. Daqui uns cinco minutos, eu vou colocar um pouco de água. E já volto, vou mostrar para vocês. Ó, pessoal, vou colocar a primeira água. Ó, pessoal, visualiza bem aqui, olha como ficou o nosso sapatel, ó. Por último, agora o coentro. Prontinho, tem. Vou esperar ferver mais uns dois minutinhos e já volto para mostrar o nosso sapatel para vocês. Prontinho o nosso sapatel. Olha, gente, que delícia. Vou provar, viu, gente? Olha que delícia. Ó, pessoal. Pessoal, eu falei que pimenta é profissional, tá? Então, eu vou colocar um pouco de pimenta, porque eu gosto de pimenta no sapatel. Mas tem gente que não pode. Nossa, que delícia, gente. Vou provar, gente. Pessoal, passam lá no meu canal, gente. Se inscrevam. Eu preciso de inscritos. As visualizações. Eu tenho mais de 10 mil visualizações. Mas agora eu preciso trabalhar em cima de inscritos, gente. E para isso, eu quero poder contar com vocês. Então, vão lá, gente. Ó, se inscrevam. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Aperta o sininho para receber minhas próximas receitas. E visualizem. E é isso aí, gente. Eu preciso de vocês. Agora eu vou provar o nosso sarapatel. Nossa. Lu, tá quente. Hum. Lu. Que delícia. Mas eu preciso fazer um arrozinho, né? Nossa, gente. Muito bom. Que delícia. Lu. Faz uns dois anos, dois, três anos que eu não come sarapatel. Eu nem lembro que eu já comecei sarapatel depois que eu mudei aqui. Depois que eu moro aqui, três anos atrás, eu nunca mais comecei sarapatel, gente. Nossa, gente. Que delícia. Hum. Gente. Façam aí na casa de vocês. Espero que vocês gostem. Agora eu vou fazer um arrozinho fresquinho. Pra mim terminar de comer meu sarapatel. E até a próxima receita. Ah, gente. Gente, ó. No começo da receita eu falei sobre o Caísma. O hospital do Juquiri. E eu quero deixar bem claro que não é hospital particular. Só pra vocês terem uma ideia do quanto é a gente ter que valorizar aqueles profissionais. Tá bom? Não é hospital particular. O Caísma, o Juquiri e o Franco da Rocha. Até a próxima receita.